Indiastese faz parte do multiverso dos quadrinhos? Sim, ele faz. O universo de Indiastese está localizado na Terra 49 do multiverso DC. Alguns anos atrás, o número de terras no multiverso foi limitado para 52 terras. E a Terra 49 era uma das sete terras desconhecidas no multiverso DC. Tudo isso mudou. O multiverso atual possui infinitas terras. E o evento Dark Crisis Big Bang revelou que a Terra 49 era o universo Indiastese. Alguns personagens da Terra Zero conheceram esse universo. Dois deles foram o Flash Barry Allen e o Superman John Kent. Fora dos quadrinhos, esse universo teve dois jogos incríveis e um filme animado bem fraquinho. Nos quadrinhos, esse universo teve um crossover com mestres do universo. E os dois jogos tiveram personagens convidados, sendo eles Scorpion. Weidan e o Sub-Zero da franquia Mortal Kombat. O segundo jogo teve alguns personagens de quadrinhos, como o Hellboy da Dark Horse e também as Tartarugas Ninjas. O último jogo da franquia saiu em 2017. E até hoje, ninguém sabe qual é o final verdadeiro da história. Deixa nos comentários qual é o final verdadeiro do jogo. O final do Batman ou do Superman. Technician Kinders Tester